Você que me parece ser uma pessoa muito sensível, assim, em que lugar você enxerga essa diferença musical do Milton? O que você pescou dessa troca com ele ali? Eu acho que o Milton tem vivências internas muito fortes. Isso explica a intensidade da música dele, que bate na gente com tanta força, com tanta força. Ele escreveu a trilha sonora de nossas vidas, assim. Cada nota maravilhosa que sai da garganta dele, eu acho que tem a sua contrapartida em vivência, em um tipo de vivência que ele elaborou, que ele transmutou nessa beleza toda, nessa intensidade toda. Eu acho que é vivência interna, assim. É engraçado porque é um canto que carrega uma beleza absurda e uma dor também, né? E uma dor, né? Porque tem uma esperança, tem uma beleza, é lúdico, mas carrega uma dor. Ele carrega a dor do coletivo. E isso nos toca profundamente, mortalmente. É mortal, o Milton cantando.